Olá! Na edição desta terça-feira do TV Esportes, você vai conferir o skatista gaúcha Sofia Godói quer surpreender na segunda etapa do STU, Circuito Brasileiro Profissional, que começa sexta-feira em Porto Alegre. Grêmio não resiste às brabas do Corinthians e conhece a primeira derrota no Brasileirão Feminino. E ainda uma entrevista com Matheus Arena, que fala sobre a Liga Hamburguense de Handebol. Bom dia! Muito bem! TV Esportes desta terça-feira destaca um esporte que ganha praticantes e fãs a cada dia. A próxima sexta, Porto Alegre, esse dia, a segunda etapa do STU, Circuito Brasileiro de Skate Profissional. E entre os destaques da novíssima geração, está uma gaúcha que na etapa anterior, em Criciúma, ficou em quarto lugar e ela promete novas manobras na pista da Orla do Guaíba. Para Sofia Godói, é foco total nos treinos na reta final. Só que sem encarar os 60 quilômetros entre Campo Bom, no Vale dos Sinos, onde mora, e Porto Alegre, onde treina pelo menos três vezes por semana. Dessa vez, a competição na capital gaúcha entra no esquema de hospedagem das demais etapas do circuito. A gente está se hospedando aqui para ficar mais perto, porque senão é muita viagem para fazer. E aí, como são só duas semanas, a gente quer aproveitar o máximo. Comportamento de atleta. Como tem sido os resultados da Sofia. Ela começou o STU, o Circuito Brasileiro de Skate, na primeira etapa em Criciúma, com voltas limpas e manobras de estilo que renderam boas notas. A etapa que abriu o circuito foi muito legal, uma vibe incrível. Eu estava na terceira colocação até a última volta da Dora, então eu estava muito feliz. Aí a Dora acertou o Rio, a gente comemorou muito. Se ver lá no vídeo, dá para ver eu torcendo muito para ela acertar. Então foi uma vibe incrível. Acertei as minhas voltas. E foi o mais importante, acertar as voltas, me divertir com as minhas amigas e deu tudo certo. E com o crescimento do nível, principalmente do skate feminino, os reflexos acabam aparecendo não só nas competições. Está sendo muito legal ver nas pistas, agora as meninas vindo andar. Antes a gente não via muito, agora a gente está vendo. E também muitas meninas muito novas, já com skate de alto nível. Está sendo legal. A etapa de Porto Alegre tem gostinho especial. É que no ano passado a gente visitou a Sofia em casa, uma semana antes do evento, ainda se recuperando de uma lesão. Agora com força plena e determinação, ela até promete elementos novos na linha que vai apresentar perto da galera em casa. Então, vão ter algumas novidades aí, né? Mas daqui a pouco é o sol. Muito bem, Sofia Godói, aí, destaque no skate. Bom, agora aqui no TV Esportes, a gente vai falar com o Matheus Arena, que é o treinador da Liga Hamburguense de Handebol. E o Matheus vem falar com a gente sobre um importante projeto de Handebol Social. que é importante, né? Para a formação também e descoberta de novos talentos no esporte. Bom dia, Matheus. Obrigado aí pela gentileza, atenção conosco aqui no TV Esportes, na TVE. São 20 anos já desse projeto, é isso mesmo? Isso, bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. São 20 anos completados esse ano, através de pessoas que amam handebol e buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui em Novo Hamburgo, através do esporte. O projeto começou com o teu pai? Como é que conta um pouquinho da história? Ele começou com o teu pai. Isso, Renato Arena, né? Até hoje ele continua, né? Ele já está com seus 70 anos, mas continua trabalhando firme e forte com o projeto. Que maravilha. É uma coisa que ele acredita muito e passou para a geração, né? Onde eu agarrei junto essa oportunidade com ele trabalhar com essa modalidade, que eu também fui atleta. E a gente, então, vem evoluindo com os atendimentos com as crianças, cada vez mais núcleos, né? Novo Hamburgo é uma cidade que tem uma história muito boa no handebol, forma muitas atletas. E é muito atrativo, né? Para as crianças jogarem handebol dentro do colégio. Então, a gente oportuniza no contraturno essa experiência para elas terem a primeira vivência no handebol, né? E com a Liga, a gente tem uma equipe de competição onde elas podem sonhar em algo mais, né? E dar uma continuidade no esporte que elas acabam gostando, né? Vão só para praticar, para fazer uma atividade. A gente oferece esse trabalho com elas, mais lúdico. E depois elas conseguem enxergar um futuro na vida delas através do esporte, que também é um dos grandes objetivos nossos aí com esse projeto. Muito bem. Bom, tu falaste, né, um trabalho do destaque de Novo Hamburgo em relação ao handebol. E com destaque principalmente, né, principalmente ao handebol feminino. O projeto, ele também, ele é direcionado para meninas? Ou também os meninos participam do projeto? Como funciona o projeto social? O projeto social, ele abrange todas as crianças de 9 a 17 anos, né? Então, dentro do colégio, ele vai ser aberto, né? Para as meninas e para os meninos. E depois, nas competições que a Liga disputa, a Liga disputa mais competições femininas. Então, a sequência hoje, educacional, competição, ela acaba sendo feminina. Mas o projeto, há 20 anos, ele oportuniza meninos e meninas a se formarem, a ter uma atividade, a aprender um pouco mais sobre a modalidade. Legal. Bom, a gente vale salientar, né, como tu falaste, né, sobre talentos, né, que são garimpados em projetos desse nível, né, desse estilo. E o próprio projeto que acontece em Novo Hamburgo, né, justamente da Liga Hamburguense, esse projeto de handebol social. Um dos destaques é a Babi, né, da seleção brasileira. Ela passou por esse projeto, né? E isso é um exemplo, né, de formação, de garimpar, de encontrar atletas, de formar cidadãos, mas, menos de tempo, de encontrar talentos, né, como a própria Babi, né? Isso, a Babi sempre se destacou muito, né, e conseguiu chegar num patamar muito grande na carreira dela, saiu cedo pra Europa e até hoje tá lá brilhando e buscando, né, cada vez evoluir mais. Eu tive a oportunidade de conviver com ela também e ver toda essa superação dela pra chegar onde ela chegou. Também lembrar que a gente atende hoje, esse ano, cerca de 180 crianças. A gente conseguiu dar um passo a mais, né, com 12 núcleos em Novo Hamburgo. Então, isso é uma coisa que vem crescendo, que a gente vem conseguindo atender cada vez mais crianças. Isso nos deixa muito felizes. Lógico, a gente tá falando de garimpos aqui, de pessoas que se destacaram, mas a ideia, ela é uma que se destacou no handebol, mas a gente tem várias meninas que passaram pelo projeto, que se tornaram professoras, fisioterapeutas, quiroplexistas, e isso também nos deixa muito orgulhoso. Que legal, maravilha. Bom, esse projeto, ele tem uma ligação junto das escolas, vocês falassem 12 núcleos. Esses 12 núcleos, eles estão dentro de escolas, dentro de associações das comunidades de Novo Hamburgo. Como é que funciona essa estrutura do projeto? É, a estrutura, ela é dentro dos colégios públicos, tá? Totalmente gratuita, no contraturno dos alunos. É, então, elas têm acesso no seu colégio, a gente vai até o colégio. E também a gente fomenta dentro do bairro de Canudos, a nossa sede, onde a gente recebe mais crianças de outros colégios pra já começar a ter uma interação maior. Agora, né, a menina que quer treinar uma vez a mais, que quer reconhecer um pouco mais de handball, ela acaba indo no núcleo em Canudos, que é a nossa sede, mas as demais sedes são todas dentro dos colégios públicos no contraturno. Legal, maravilha. Então, tu falou, falou isso, número de 180, na verdade, né? Esse é o correto. Bom, é por 180 só em 2023, né? Esse ano 2023. Isso, isso. Bom, é possível ainda alunos, né, ou alunas, crianças, jovens, de modo geral, eles podem ainda participar? As vagas já estão preenchidas pra esse ano 2023? Como é que está essa questão no ano desse ano? Não, ainda temos vagas, sim, dentro dos próprios colégios é divulgado. Quem tem interesse pode entrar até no nosso Instagram, que é arroba LH Handball, né? E pode entrar em contato pelo celular do Renata Arena. Posso divulgar aqui também, não tem problema nenhum, que é 51997142530. Então, a gente pode entrar em contato. Como eu disse, a inscrição é gratuita, é só com, né, ter vontade, disposição, ir lá, brincar e aprender sobre handball. Maravilha. Matheus Arena aí, sempre, juntamente, junto com o pai, né, no Handball, grande, uma história completa aí no Handball do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, em específico com esse projeto social aí, que tem 20 anos de formação, descobrindo talentos, descobrindo profissionais e, com certeza, formando cidadãos. Parabéns aí pelo projeto, pela iniciativa, um grande abraço. Muito obrigado, agradeço muito o espaço de vocês, que venham mais 20 anos aí pela frente, que a gente possa continuar ajudando e mostrando handball aí para as pessoas, né, e produzindo pessoas boas também para a sociedade. Certamente. Um grande abraço. Obrigado, Matheus. Valeu. Bom, era uma tarefa difícil, né, segurar as brabas corintianas, o melhor time do Brasil. Não deu. Ontem, o Grêmio conheceu a sua primeira derrota no Brasileirão Feminino 2023. Atuando no estádio do Canindé, em São Paulo, as tricolores foram superadas pelo placar de 4 a 0. O primeiro gol corintiano foi aos 10 minutos e aconteceu uma encobrança de falta próximo à meia-lua. A lateral Yasmin mandou no ângulo de Yasmin Paixão 100 chances para a goleira do Grêmio. Ainda no primeiro tempo, aos 37, com o cruzamento de Gabi Portilho para o meio da área, Tamires ajeitou para Vique Albuquerque, que finalizou. 2 a 0. Os dois últimos gols corintianos aconteceram no final da partida. Aos 40 minutos, as adversárias partiram para cima. Primeiro com Marisa, ex-Grêmio, na entrada da área. Quarto e último gol veio nos acréscimos, cruzamento de Carol Nogueira, Duda Sampaio cabeceou para as redes. Com a derrota, as tricolores perderam três posições na tabela de classificação e ocupam a décima colocação. Na próxima rodada, o time recebe o Ceará no sábado, dia 18, no CT Ayrton Ferreira da Silva. E no último domingo, começou a 13ª edição do gauchão de futebol americano. Dois jogos abriram a semana 1 do campeonato. Em Canoas, no Centro Olímpico, o Canoas Bulls recebeu o heptacampeão gaúcho Santa Maria Soldiers. O jogo terminou 49 a 7 para os soldados, com o domínio total do Santa Maria nos dois tempos da partida. O jogo marcou a estreia do técnico Eric Pérez no comando dos soldados. A vitória deixa os soldados na liderança do grupo A. O outro jogo da rodada aconteceu em Guaíba, no Parque Coelhão. O Porto Alegre Pumpkins derrotou o Carlos Barbosa Chimangos por 34 a 6. Os abóboras lideram o grupo B, que tem ainda o Erechim Coroados. O time do norte do estado folgou na primeira rodada e será o próximo adversário do Pumpkins, dia 26. No mesmo dia, os soldados enfrentam o Gravataí Spartans em Santa Maria. Vamos para as quadras do NBB, pois ontem à noite teve jogo emocionante, com casa cheia em Santa Cruz do Sul e, melhor, com vitória do União Corinthians, que se mantém na zona de classificação para os playoffs. Com mais de 5 mil torcedores empurrando a equipe no ginásio Arnão, o Corinthians derrotou o Rio Claro por 95 a 83 na prorrogação. Com entrada gratuita, o público foi o maior desde a retomada do basquete profissional na cidade. Válida pela 25ª rodada, a partida empatou em 73 a 73 e foi para o tempo extra. Com a força da torcida e comandado por Augusto, o time tomou conta do confronto e fechou o placar em 95 a 83. Com a vitória, a equipe gaúcha chegou a oito triunfos na competição e se manteve na 12ª posição dentro da zona de classificação para os playoffs. O próximo jogo será mais um confronto direto, dessa vez contra o Pato Basquete, no dia 22 de março. Muito bem, vamos ficando por aqui, mas antes, vamos destacar que hoje à noite, a partir das seis horas, começa a supertaça farroupilha de futsal com a disputa de quatro partidas. O torneio será disputado em Frederico Westphalen. Amanhã nós traremos aí os detalhes da rodada. Até lá, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri